Aaaaaaah! Por causa de que Dentro, eu vou contar que vai ter um pouco de spoiler Então se você não gosta de spoilers Por favor, já saiam desse vídeo Mas é um spoiler leve Não vai te atrapalhar de ver o seu filme E vai dar pra você continuar assistindo tranquilamente Então eu vou continuar isso falando Então, o filme expresso da manhã Ele Tô fazendo a unha aqui, mas continuando O filme expresso da manhã Ele é um lugar Uma cidade onde congelou o mundo inteiro E nenhuma pessoa que estivesse fora Poderia sobreviver Nesse gênero por causa da temperatura muito baixa Então os habitantes Teve que entrar para o metrô E dentro desse metrô Tinha três classes A pobre, média e rica E o que acontece Você já sabe como classe média E como o rico tem mais dinheiro O rico tem mais recursos Dentro desse trem Então O que essa pessoa faz Essa pessoa Vai Uma pessoa da caça pobre Vai Até o metrô Que é o homem que tá sendo Com a mão congelada E Ele vai Taca um Taca um tênis Tênis não Sapato Na Na comandante do trem Aí O que acontece Ele leva uma punição Por isso Ele leva uma punição por isso E qual foi a punição Botar a mão dele Por lá de fora do gelo Pra ele não fazer isso Pra invadir a classe rica E nem pra ele Tacar um sapato na comandante Ou qualquer pessoa da classe rica Isso foi tipo uma punição Que eu achei bem errada Porque Qual a diferença Disso Entendeu E E é isso E Aí depois congelaram a mão dele Botaram a mão dele Pra fora do trem E Aconteceu isso aí Que vocês assistiram E me acertaram com o martelo O resto eu não posso contar pra vocês Por causa que Se eu contar tudo aqui Vocês vão ficar Sem graça Novo filme não terá mais sentido Mas eu recomendo muito Muito filme pra vocês Porque é muito bom Eu vou deixar aqui O Link do meu Instagram Vocês vão lá e me sigam Beleza E Valeu Até a próxima E se vocês acharam que esse vídeo ficou muito ruim Me mandem aqui nos comentários Que eu vou fazer um outro Explicando muito melhor do que esse Beleza Valeu Até a próxima Tchau Tchau Tchau